Através de uma parceria entre a Secretaria de Esportes e o Centro da Juventude Pinheirão, adolescentes que praticam skate podem receber treinamentos gratuitos duas vezes por semana e desenvolver habilidades e manobras sob a supervisão de um professor. Cerca de 50 adolescentes entre 12 e 17 anos praticam duas vezes por semana o skate aqui no Centro da Juventude da Cidade Norte. Juarril Menegasso, que é responsável pela instrução aos adolescentes, explica como funciona o projeto. Então, inscrições é aberta, a gente está fazendo um recadastramento agora, tanto no Centro da Juventude quanto na pista, na pista de skate também acontece o mesmo projeto, segunda, quarta e sexta lá e terças e quintas aqui. Então, no Centro da Juventude ele é aberto dos 12 anos aos 18. Então, tem vontade de andar de skate, tem skate que está afim de fazer oficina, só chegar aqui e se inscrever, que a gente recebe aí e vamos praticar o skate. Anderson, de apenas 12 anos, é um dos mais habilidosos entre os praticantes e apesar da baixa estatura, ele se destaca com as manobras. Aluno do Colégio Tancredo Neves, ele conta como teve acesso à oficina. Eu comecei vendo um amigo meu andar, aí eu me inspirei naquilo, aí eu resolvi pedir para ele me ensinar a andar, aí até que eu vim parar aqui no Sejão, agora eu sou um atleta, faz um ano e meio que eu ando e eu tenho 12 anos. Você tem praticado competições, tem interesse em disputar competições? Sim, eu já fui para um campeonato em fora, lá em Laranjeiras do Sul, e daí os outros foram aqui por dentro, em Beltrão, daí vai ter um campeonato no mês 5, dia 1, lá em Guarapuava. E agora isso ajuda também, né? Você está praticando esporte, está desenvolvendo, né? Sim. A partir dos treinamentos com os inscritos no projeto, serão selecionados os melhores atletas, que neste ano vão participar dos jogos escolares e competições em toda a região.